Um lencinho banhado de perto Que alguém a chorar jogou fora Um rastrinho na areia da estourada A indicar que o amor foi embora Duas letras gravadas no tronco De uma linda paimeira e flor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desgotada Pelo tempo que tudo consome O poema que traz no cantinho Iniciais pequeninas e um nove Um jardim onde fomos amados Numa vida qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor O retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada da vida Uma frase de amor que ouvimos Numa triste e cruel despedida A lembrança de um beijo perdido No imensos passos na estrada da vida São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor E aí Obrigado.